Beijo de macaxeira com coco e queijo pra tu fazer na tua casa que inclusive essa receita tá no meu livro Cozinha de Origem vamos lá pra começar, descasque a macaxeira e rale no ralo fino que tem na tua casa depois lave a água corrente até que a água que sai da macaxeira saia bem clarinha passe numa peneira pra tirar o excesso líquido depois coloque num pano pra tirar todo o líquido deixar só a farinha mesmo da macaxeira sequinha assim, ó junte queijo coalho queijo parmesão coco ralado tempere com sal e coloque numa frigideira antiaderente em fogo médio deixe mais ou menos uns 5 a 6 minutos de cada lado até ficar bem douradinho assim e aí meu, já sabe hein passa manteigoleta e flau dale